Seguindo a preparação para o DEB 208, Nelsinho Batista carrega dúvidas nos três setores da equipe. A principal, com certeza, é no sistema ofensivo. Recuperado de uma lesão na coxa, Gé fica à disposição de Nelsinho, mas o que resta saber é se o treinador vai utilizar o atleta no início da partida ou como opção no banco de reservas. E se Gé for titular, quem sairia da equipe? No meio, duas dúvidas. A primeira é se o comandante vai dar uma nova chance a Elvis, entre os onze que iniciam o jogo. E a segunda é sobre o substituto de Emerson Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará na última rodada. Já no sistema defensivo, o ponto de interrogação é em relação ao retorno de Matheus Silva. Apesar da derrota para o Vozão, a dupla de zaga escolhida por Nelsinho pouco sofreu no segundo tempo e deixa o treinador com mais uma boa dor de cabeça para o DEB 208. Inclusive, um dos zagueiros escolhidos por Nelsinho foi Nilson Júnior, que comentou sobre o retorno à equipe titular. Ele não iniciava uma partida desde a derrota para o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com a vitória da Chapecoense sobre o Santos, na noite de ontem, a Macaca caiu para a décima sexta colocação e se vê ainda mais ameaçada na luta contra o rebaixamento. Apenas dois pontos separam a ponte da zona da degola, o que deixa o DEB com uma importância ainda maior. Se conseguir três pontos no Clássico, o time alvinegro alcança os 38 pontos e tem chances de ganhar até três posições, ultrapassando o Botafogo, Paysandu e Chapecoense. Nós estamos tranquilos, trabalhando firme e forte. Eu creio que nós estamos focados e nós sabemos da importância desse DEB, mas nós vamos jogar o nosso futebol. É o que o professor está para optar aí no DEB. Nós vamos encarar isso daí como um jogo muito importante. Nós temos que ir para cima dos caras. Na tarde de ontem, a Ponte também divulgou o esquema de ingressos para o Clássico. Serão 17 mil lugares à disposição com valor promocional, a partir de R$ 10,00 para todas as arquibancadas, desde que o torcedor esteja com a camisa do clube. A venda nas bilheterias do Majestoso e também online começaram hoje, às 11 horas da manhã. Expectativa de recorde de público na temporada e um apoio que será mais do que fundamental para todo o elenco alvinegro. A importância é muito grande, ainda mais com os nossos torcedores, que apoiam desde o começo da partida até o final. Isso daí muda muito dentro de campo. Eu creio que nós vamos bem. A torcida é fundamental. A torcida da Ponte é o nosso 12º jogador. É uma torcida que empurra demais o time em casa. Então, eu espero que eles lotem o Moisés, que nos dê força para a gente conseguir mais uma vitória em casa. Como falou, sair dessa situação e dar mais tranquilidade para a gente trabalhar durante a semana. Vamos lá, Vladimir. A Ponte otou em fazer toda a preparação para o derby em Campinas. Já tinha sido assim no último derby. A preparação no Jardim Olina, onde tem o CT da Macaca. E a Ponte não divulgou, não sei se vai fazer, mas costuma fazer. É aquele último treino antes do jogo. O jogo vai ser no domingo, no caso seria no sábado, com a presença e a participação da torcida. Será que a Ponte vai fazer isso nesse derby ou não? Ainda não divulgou, né? Vai fazer o treino, o treino vai ser no estádio, né? Na sexta e no sábado as atividades acontecem no estádio. Resta saber se é aberto ao público ou não as atividades aí no sábado, no último dia antes do derby. E essa matéria falou muito bem sobre a questão das dúvidas do Nelsinho Batista ou do mistério do Nelsinho Batista com relação à escalação do time. Não deixa vazar nenhum tipo de informação, nenhum detalhe sobre quem poderá jogar, se o Elvis reassume a sua condição de titular. O Jé provavelmente, com certeza, vai estar à disposição. Resta saber se do começo do jogo ou no decorrer da partida. Ou seja, muitas dúvidas pairam sobre o time da Ponte Preta, que não vai ter o Emerson Santos, né? Está suspenso com três cartões amarelos. Mas nas outras posições, apenas Pedro Rocha e Itaceto como o goleiro. Muita dúvida e mistério por parte do técnico Nelsinho Batista com relação ao time da Ponte Preta, que vai encarar o Guarani no domingo. E tem a questão do Gabriel Risso, né? Estou lendo agora, inclusive, aqui no portal carlosbatista.com.br. Será julgado e pode o argentino desfalcar o time da Macaca. Ele foi expulso contra o América Mineiro, 28ª rodada da Série B. E o patrão foi incluído no artigo 254 do CBJD por praticar jogada violenta. A pena é de um a cem jogos. Se pegar um jogo só, ele já cumpriu. Se pegar mais de um jogo, ele vai desfalcar o time da Macaca no jogo contra o Guarani, domingo 18h30. Lembrando que o Pedro Rocha já está jogando sob efeito suspensivo, né? O Pedro Rocha foi julgado pelaquela expulsão lá contra o esporte. Pegou quatro jogos, já tinha cumprido um, tem três a cumprir. Mas devido ao sistema aí, o efeito suspensivo, o Pedro Rocha está podendo jogar. Agora tem o caso também do Gabriel Risso. Vamos lá, CH. As dúvidas aí do técnico Nelsinho Batista. Dá uma ajudada aí. Ajuda aí o Nelsinho a definir o time CH. Apesar de atender a sua solicitação, eu acho que o Nelsinho não precisa de ajuda de ninguém. Ele é um técnico experiente e tem sabedoria o suficiente para poder montar o melhor da ponte que dentro do conceito dele, ele possa montar. Qualquer tipo de problema atrapalha. Seja o Risso, seja titular. Um jogo desse, decisivo como será o derby, você tem que contar com o maior número de jogadores possíveis. Para você olhar diante do seu leque, aquela estratégia para colocar estratégia em campo e escolher os melhores jogadores. Eu não sei o que o Nelsinho vai fazer. Agora eu sei o que eu faria para o jogo. Porque eu conheço o time do Guarani e conheço o time da ponte. Eu, por exemplo, não começaria o jogo com o Gabriel, já que o Gé vai para o jogo. Gabriel Novaes. Gabriel Novaes. Gé joga e Elvis também joga. Você tira o Dodô do time? De jeito nenhum. Eu acho que tem que jogar os dois juntos, porque um completa o outro. Eu sempre enxerguei esse jogo. E Mateus Regis lá na frente com o Gé. Meio campo, eu não boto outro volante para o Coutu, não. Eu começo na primeira volância aqui com o Castro, se tiver condição. Na segunda, com o Carvalho. O Ramon Carvalho como segundo volante. Elvis e Dodô. Na frente, Mateus Regis e Gé. Nas laterais vai depender desse detalhezinho aí. O Risso eu acho que tem que jogar. Eu pori ele para jogar. E o menino João na lateral direita, que eu gosto dele. Mas cadê o Igor Inocêncio? É uma questão de preferência. Se escalar o Inocêncio, está tudo certo. O principal problema do Nelsinho é escalar dupla de zaga. Acreditem. Nós estamos a sete, né, Catarino, partidas para terminar o campeonato. E ninguém consegue dizer. Olha, bota esses dois aí que esses resolvem. Sabe por quê? Porque o campeonato inteiro foi apresentado uma irregularidade. Na atuação individual de todos os zagueiros da ponte. Eu botaria o Mateus Silva para jogar. Porque daqueles que tem lá, é o que eu mais acredito. O parceiro, pode ser o Nilson Júnior? É uma boa. Pode ser o Zezinho? O Juizinho? Pode. O Mateus Silva no meu time joga. O outro, eu sinceramente, convicção de que o cara vai jogar e dar conta. Até agora não enxerguei, não vi. Falei do Risso, tem aqui o lance que ele foi expulso na partida contra o América. O lance... Aí já está no VAR, né? É. Não foi assim nada de absurdo, né? É tanto que a gente, no ao vivo, ali no momento, a gente nem percebeu nada de tão grave, né? Somente com a ajuda do VAR, realmente que o árbitro acabou pegando essa agressão aí na visão da arbitragem. Deve pegar apenas um jogo já cumprido, né? Eu também acredito. E aí o Nelsinho terá, portanto, de colocar a possibilidade de colocar um lateral de ofício. Não acho que o Nelsinho vai fazer isso. Acho que vai continuar com o Luiz Felipe na direita e o João Gabriel do lado esquerdo. Vai com três volantes, vai com o Elvis e vai com o Gé e também o Gabriel Novaes. E os dois zagueiros são os dois zagueiros do último jogo que foram muito bem, né? Atuaram bem, embora a Ponte tenha perdido o jogo para o Ceará, mas eles foram bem. E o Nilson Júnior ganhou a posição e o João Wilson vai para o jogo. Isso é informação. É uma leitura dos fatos. Normalmente é isso que eu faço. Vendo aqui, ali, uma informação lá, outra aqui, acompanhando os procedimentos. Eu faço uma leitura dos fatos. Essa é a leitura que eu faço do provável time da macaca. É que você tem as suas fontes, né? Por isso que a pergunta, né? Que cabe, que o senhor tem muitas fontes e, de repente, o senhor tem uma informação privilegiada. Mas tá bom que o Nelsinho possa escolher o melhor, né? O Batista tem mais fonte que as Águas Termais e Serra Negra. Mas eu pergunto a você, Batista, rapidinho, aliás, ao CH, Batista. Dentro daquela análise que você fez, CH, sobre a possibilidade do Heitor lá no time do Guarani, interfere a questão do Risso estar jogando na esquerda? Seriam os dois ali num confronto pela lateral, né? Não há dúvida. É um jogo de xadrez, né? Nenhum treinador, ele deixa de lado como o outro time vai jogar. Você tem que analisar, debruçar, receber todos os scouts, né? É para isso que trabalha o pessoal lá da informatização, né? Os analistas de desempenho, eles entregam a característica do provável time do adversário que vai jogar na mão do treinador. Aí, diante daquilo que você tá projetando pro seu inimigo ou o seu adversário, você projeta, pega essa peça, outra peça, escala o time. Eu acho que tem uma ligação direta às escolhas, sim, com certeza. Só uma informação, Batista, sobre ingresso, né? O torcedor que quiser levar o filho ou uma criança menor de 12 anos não paga ingresso. Mas tem que fazer um cadastro antecipado até sábado, meio-dia. Então, se você pretende levar aí o seu filho, o seu sobrinho, ou uma criança qualquer com menos de 12 anos, você pode levar, não paga ingresso. Mas tem que cadastrar no site, que é o cadastromirim.ponteid.com.br até sábado, ao meio-dia. Uma informação divulgada pela Ponte com relação a ingressos. Quem é proprietário de cadeiras e camarotes tem que adquirir o ingresso até amanhã, sexta-feira, 18 horas, lá no Portão 2, lá na sala TC10, se você tem cadeiras e camarotes aí no Estádio Moisés do Caré. Bem, é o seguinte, vamos mostrar aqui a arte da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes vem falando de derby já desde o começo do mês de outubro. Bandeirantes! Boletins espetaculares com o arquivista, o historiador Edu Pinheiro. Ele vem contando histórias e essas histórias são sensacionais. Recuperando a memória do povo. Aqui os nossos patrocinadores. Sodimac, 333 Obra, KS Tubos e Cortag. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Kleber. O Kleber é quem comanda lá em Paulinha, a KS Tubos. Alô, Kleber, um abraço, parabéns. Recentemente estive lá, eu e o Tigrão, na festa de aniversário de 7 anos da KS Tubos. Uma festa espetacular para clientes. E nós, inclusive, transmitimos pela Rádio Bandeirantes. Então, Ponte Preta e Guarani, grande derby. Moisés Tucarelli, dia 20 de outubro, 18h30. É domingo!